vamos começando com mais um vídeo é colocar aqui o firebiz out se já tiver adicionado aí e vamos clicar no nosso ícone e a gente vai nos componentes e vamos pegar o intente de colocar tela colocar chave extra e iniciatividade vamos setar tudo e vamos colocar a tela de perfil eu eu criei esse nome que é para aparecer o nosso perfil e aqui vamos colocar na primeira chave como uid e na segunda vamos pegar o bloco de uid do firebase out aí nessa tela é só isso vamos voltar vamos na tela de perfil eu vamos colocar o firebase tb aonde a gente salvar nossas informações dos usuários que é o user data users data tá vamos nos componentes vamos adicioná-lo aqui o adicionado e alterado agora a gente vai pegar o obter filho nome incorreto né não quer uma lista com o nome de info que é que vai aparecer as informações dos usuários não você tá aqui você tá tem isso bom aqui vamos comprar o chave que com o uid vamos ficar aqui o firebase out para poder ter um bloco de uid a gente vai comparar um com o outro e aí vamos pegar dois obter texto definir texto quer dizer desculpa vamos adicionar aqui e aqui ó aqui vai ficar o nome do usuário deixa eu ficar todos eu vou mudar aqui para ficar melhor para vocês entenderem deixei o nome ali vai para perceber o grafim já tá normal e eu vou pegar um negocinho aqui o bs alguma coisa que é onde fica nossas informações ok vamos clicar em testiver o email vamos colocar né testiver o número coloquei com o number para não ficar tão grande testiver o gênero e aqui no do relacionamento eu não coloquei porque eu lembrei que eu ia fazer uns bagulho diferente então daí eu não coloquei tá daí vamos voltar lá temos o colocar obter texto como o do nome vamos copiá-lo vamos colocar aqui vamos colocar o do e-mail do e-mail aí e agora vamos pegar vamos criar uma variável mapa coloquei com o nome de mapa coloquei com o nome de mapa mesmo vamos pegar o obter chave 2 vamos colocar o mapa shield valor e no do nome a gente vai colocar username e no do e-mail vamos colocar e-mail aí vamos colocar o contém chave né vamos colocar o mapa shield valor vamos colocar aqui como avatar tá e aqui no definir imagem do rl se vocês não usam skater mod e usam o original vocês colocam aquele bloco roxo que eu passei para vocês já uns episódios atrás caso tu esteja no skate original já se você tiver em algum dos moldes você usa essa imagem círculo círculo viu aí ele arredonda automaticamente né voltando aqui vamos colocar nossa imagem ali e vamos pegar o para obter chave vamos colocar aqui dentro com o nome de avatar certo e agora ali embaixo vamos colocar o definir imagem definir imagem vamos definir aquela imagem caso o usuário não tenha colocado foto de perfil vai ficar aquela imagem ali agora vocês seguem os mesmos passos que estou fazendo aí né que é que é é tudo a mesma coisa que vou fazer basicamente então não tem muito que ficar explicando né porque o que eu fiz ali no avatar ali da imagem vocês vão fazer nos iguais aqui abaixo tá ligado então é só repetir o que eu tô fazendo aí que é a mesma coisa então não dá pra me ficar explicando a mesma coisa sempre pra mim né então vocês já entenderam só vai e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto